Salve galera que segue o Security Cache. Algumas notícias de segurança dessa semana para vocês. Existe um novo aplicativo que promete conteúdo pornográfico para usuários e na verdade secretamente tira foto deles para posteriormente chantageá-los. Os novos HDs de terceira geração, HDs wireless da Samsung estão vulneráveis a ataques de hackers e alguns hackers iranianos estão usando técnicas de phishing para atacar e conseguir acesso a contas do Gmail protegidas pelo sistema de dupla autenticação. Meu nome é Alberto J. Zevedo e esse é o Security Cache News. Salve galera que segue o Security Cache. Esse é o novo quadro do Security Cache, o Security Cache News onde nós semanalmente iremos trazer algumas notícias de destaque na área de segurança para vocês. Hoje nós vamos começar falando a respeito de um novo aplicativo chamado Adult Player que está sendo distribuído em alguns sites de conteúdo adulto na internet e ele promete entregar conteúdo pornográfico de maneira gratuita para os usuários. Mas na verdade secretamente ele tira fotos desse usuário, envia para os servidores e posteriormente bloqueia o celular da vítima para que ela não consiga mais acessar e exige um pagamento de 500 dólares para que a foto não seja divulgada e que seja restabelecido acesso ao celular. Ele consegue bloquear o celular da vítima através da execução de um software que consegue o root no celular da pessoa e o celular permanece bloqueado até que a pessoa efetue o pagamento. Obviamente que existe uma maneira de você desinstalar esse aplicativo, mas não é tão simples quanto reiniciar o celular. Você pode reiniciar o celular várias vezes e ele não vai sumir. Você teria que entrar para desinstalar esse aplicativo, você tem que entrar no celular em modo de segurança e desinstalar como você desinstala qualquer aplicativo na parte de segurança do seu celular. Muitas pessoas já estão caindo nesse golpe e está sendo extremamente difundido, apesar de não estar disponível na Play Store. Você consegue acessar e ter acesso a esse aplicativo em alguns sites de conteúdo adulto que existem pela internet. Os HDs novos da Samsung, de terceira geração, os HDs wireless, estão vulneráveis a ataques de hackers. Isso porque a Samsung instalou secretamente um serviço de Telnet, é, Telnet, dentro desses aplicativos. É um serviço não documentado que ninguém sabia que estava lá dentro. Esse serviço foi descoberto pela empresa Tangible Security. E você tecnicamente, como se Telnet já não fosse suficiente, você não precisa nem se dar o trabalho de atacar o serviço de Telnet nesses aplicativos porque a Seagate ainda colocou o usuário root e a senha padrão root para acesso aos arquivos. Então qualquer, não vai ser muito difícil para qualquer hacker ao redor do mundo conseguir retirar arquivos de dentro desses HDs. É, obviamente, a Samsung, a seguinte, quando foi contactada, rapidamente produziu uma correção que você pode aplicar para resolver esse problema. O grande problema, na verdade, é que a gente sabe muito bem que a grande maioria dos usuários não vai nem ficar sabendo disso, não vai instalar essas correções. Então vai existir no mercado por aí, a gente vai ver durante muito tempo ainda, dezenas e dezenas de HDs que as pessoas podem usar e estão vulneráveis a uma vulnerabilidade extremamente grave, porque, na verdade, é praticamente um backdoor dentro desses HDs da Samsung. É, hackers iranianos estão usando uma técnica de phishing para pegar e conseguir acesso à conta de pessoas que estão produzidas pelo sistema de autenticação de dois passos do Gmail. O que acontece é que eles estão enviando mensagens SMS pré-formatadas que parecem ser originadas do Google informando que a conta foi invadida e com um link para que a pessoa resete o password. A pessoa segue aquele link, cai numa página que parece ser uma página do Gmail e é instruída a botar seu usuário e senha e que vai receber uma senha em alguns minutos. Os hackers pegam essas informações, fazem uma autenticação normal dentro do Google e solicitam que a senha seja enviada para o Google pelo celular da pessoa. A pessoa recebe aquele número e bota essa informação naquele mesmo site de phishing e depois dessas informações os hackers conseguem acessar a sua conta da pessoa. Na verdade, não é uma vulnerabilidade no sistema de autenticação dupla do Google, mas é importante que a gente saiba que esse golpe já está sendo aplicado no mercado. não deixa de ser o velho golpe de phishing que a gente já viu n vezes ser aplicado em banco, mas agora está sendo aplicado também para o sistema de autenticação dupla do Google. Então você estava tranquilo achando que você viu a respeito das notícias de como o Windows 10 tem problemas com a parte de privacidade, que até mesmo tudo que você digita dentro do Windows 10 é enviado para os servidores da Microsoft, a Microsoft está fazendo um processamento imenso de informações dentro do Windows 10 e você ficou tranquilo pensando não, eu não vou instalar o Windows 10, então eu vou ficar com meu Windows 7 ou meu Windows 8 e vou estar protegido, não vou estar exposto a esses problemas de privacidade. Bom, você se enganou. A Microsoft já liberou algumas atualizações para o Windows 7 e Windows 8 que implementam exatamente o mesmo comportamento de processamento de informações e processamento dos dados existentes dentro do Windows 10 no Windows 7 e no Windows 8. Se você é um usuário que não lê absolutamente tudo que cada uma das atualizações do Windows faz, provavelmente você talvez já tenha instalado essas atualizações e já está sendo espionado. A maneira mais simples de você se proteger seria você não instalar essas atualizações. Caso você tenha instalado, existe uma maneira de você desinstalar. Eu vou botar aqui embaixo na descrição do vídeo um link que informa quais são essas atualizações e quais são os procedimentos, o comando que você tem que executar, caso você já tenha instalado essas atualizações. E, para finalizar, alguns modelos de vários fabricantes dessas câmeras de vigilância, dessas câmeras domésticas que a gente compra nas lojas por aí, para botar no quarto do bebê ou para vigiar a babá dentro da sua casa. Foi descoberto pela empresa Rapid7 que dezenas de modelos de seis fabricantes diferentes estão vulneráveis a mais de dez tipos de ataques diferentes à segurança desses dispositivos. Isso é um problema quando a gente fala em termos de internet das coisas, porque esses dispositivos são legítimos representantes disso. E o que foi descoberto pela Rapid7 é que a segurança desses dispositivos é simplesmente quase inexistente. Os dados são trafegados sem nenhum tipo de autenticação, sem nenhum tipo de criptografia. As senhas são extremamente simples de serem deduzidas. Existem, como eu mencionei, existem dez tipos de vulnerabilidades diferentes dentro da área de segurança que estão presentes nesses dispositivos. A Rapid7 publicou um estudo que eu também vou botar aqui embaixo dentro dos comentários, dentro da descrição do vídeo, explicando e detalhando todas as vulnerabilidades encontradas, os nomes dos fabricantes, inclusive as câmeras da Philips estão entre os fabricantes que estão com esses problemas. E detalhando para quem tiver interesse em saber mais a respeito disso. Bom, a Philips foi a única das empresas que se manifestou, por sinal, a respeito dessa vulnerabilidade e dizendo que vai providenciar em breve uma correção para esses problemas. Bom, a galera que gostou desse vídeo, por favor, dá o seu joinha aqui embaixo. Se você já não se inscreveu, se inscreva no nosso canal para que você não perca nenhum vídeo das nossas atualizações. Depois desse vídeo vão aparecer os endereços na tela para que vocês possam seguir a gente nas redes sociais, no Facebook. Você pode acompanhar esse vídeo, o Security Cache News e o próprio Security Cache através de podcast no iMasters e no SoundCloud. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Vida longa e próspera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.